o salve galerinha quem tá retornando de novo aí para o canal vim aqui tá dando uma regulagem aqui no reddote fez um disparo aí ó tem cinco disparo aqui fiz mais dois ali ó tava dando só uma reguladazinha mesmo aqui de manhã ó tô aqui na matazinha aqui não corre perigo para nada tô bem distante aqui de casa aí galera vou tá deixando um salve aqui que é para um vídeo aí que eu fiz um combate bucha aí uns três dias atrás aí a partir de agora vou começar de novo tá entrando com o canal tá deixando sabe aqui em seguida vou emendar no vídeo aí do abate da cutia combate bucha beleza quer deixar um salve aqui para só espera de aventura oficial vou tá deixando o link dele galera fixado aí o primeiro comentário aí para galera tá dando uma força pela beleza quer deixar um salve aqui para lacerda caçador 36 original do povoado paciência maranhão salve também para o povoado da morada nova maranhão mencionou também município de que cidade que é mas aí seu salve para toda essa galera aí do povoado morada nova maranhão aqui tá deixando também um salve aqui para carlos silva lá de chapadinha maranhão um abraço a galera aí de chapadinha maranhão tamo junto rapaziada segue aí o vídeo aí da batizinha da cutia aí com beleza beleza e aí vai retornar de novo as caçadas aí e 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 aí eu vou fazer o disparo dela na seca logo bem apoiado né mas eu esperei demais e ela desconfiou de mim cima né ela pegou o coco e voltou na mesma hora e eu tentei fazer o disparo na frente pra tentar pegar ela, nem mirei mais mas pegou na funcineira galera e ela foi voltar pra trás caiu, levantou de novo, ela ficou aí aí eu fiz o esperei ela sair, esperei não porque eu tava tentando carregar com ela lá embaixo aí, comecei a virar aí embaixo ainda, mas quando eu comecei a mexer nas coisas em cima, ela saiu e correu mas ela corri e parava aí eu vim aqui atrás dela umas 3, 4 vezes assim eu chegava próximo, ela corria eu vim pisar bem maneiro mesmo, ela corria até que aqui, ela ficou aqui debaixo aqui, eu tava lá dá quase uns 15 metros ela ficou debaixo e eu achei uma brechazinha lá, pisando maneiro e ela tava aqui escarrando se eu chegasse mais, pisasse na folha aqui, ela corria de novo e por o horário que tá aqui, eu ia perder ela se ela corisse mais uma vez aqui, tá cada vez mais fechada, eu ia perder as coisas ficavam tudo em cima lá ó, tá dando quase uns 50 metros que eu não sei nem pra onde que eu ri mais pra ali assim 50 metros, ficou mochila, ficou rede ficou tudo em cima ainda e a lanterna ficou também lá dentro tô aqui só com as pingadas e com o celular mesmo e aí Obrigado.